Relativamente ao tema de Angola, nós mantemos um contacto forte com as autoridades angolanas e com o Banco Nacional de Angola, temos vindo a analisar várias soluções, mas neste momento não temos nada de novo para apresentar, pelo menos por agora, e estamos tranquilos relativamente a esse tema. Temos informado o Banco Central Europeu de todos os movimentos que temos vindo a fazer, de todas as situações, por isso o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal estão totalmente informados sobre todas as situações que têm surgido, assim como o Governo e o Banco Nacional de Angola também, tendo em conta que o BFA é um banco muito relevante no sistema financeiro angolano e por isso nós também temos que mais uma vez ter um sentido de responsabilidade as ligações entre Portugal e Angola são muito importantes também e por isso não podemos ter aqui uma situação extemporânea, por isso neste momento diria que não há novidade para falar, mas estamos tranquilos relativamente àquilo que temos vindo a ser, de certa maneira, a conversar com as autoridades europeias.